Médico virando paciente, como eu continuei emagrecendo mesmo após suspender o Ozempic? Vou contar a minha história para vocês nesse vídeo, mais um pedacinho aí da minha história. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Para quem ainda não sabe da minha história, tem um outro vídeo que eu falo sobre como eu emagreci 13 quilos com o Ozempic. E após isso, eu suspendi o Ozempic e passei a utilizar no meu emagrecimento apenas o método dos quatro passos, que é o método que eu ensino no meu curso de emagrecimento. Quem quiser ter mais informações, tem um link na descrição aqui desse vídeo. E aí hoje eu vou contar para vocês como eu emagreci após suspender o Ozempic, que isso é um grande desafio para quem utiliza a medicação. É suspender e continuar emagrecendo ou pelo menos manter o peso. Muitas pessoas acabam engordando quando suspendem a medicação. Então fica comigo nesse vídeo, assista até o final, que essa história é bem interessante e inspiradora. Olha, eu já tive mais de 112 quilos e um dia eu descobri que eu estava com esteato e hepatite não alcoólica, que é uma doença que inflama o fígado provocado pela presença da gordura. E isso é uma causa de cirrose no fígado. Hoje em dia, inclusive, é a principal causa de cirrose no nosso país. E nessa época eu estava com o IMC de 33, que se classifica como obesidade grau 1. E caminhando já para grau 2, a partir de 35 já é grau 2, já tinha acontecido algumas situações comigo, como por exemplo de chegar em uma loja de roupas e não conseguir comprar roupa porque não existia meu número, eu já me sentia muito pesado, eu já me sentia desanimado, achava que a minha vida estava ficando cada vez pior e que era isso mesmo que ia sobrar para mim no final. Estava até começando a me sentir fracassado. Então, é impressionante como o ganho de peso muda o nosso estado de espírito, faz a gente se sentir pior. E eu imagino que muitas vezes, para pessoas mais sensíveis, isso seja ainda mais impactante. No meu caso, eu sou uma pessoa mais prática, mas eu senti muito essa questão. E às vezes a gente nem se dá conta, a gente nem percebe que tudo que está acontecendo à nossa volta tem uma relação com o estado de espírito provocado por escolhas que nós temos feito na nossa vida e que acabam nos fazendo engordar. E aí, tem a ver com tudo. Tem a ver com a gente se cuidar, tem a ver com a gente comprar uma roupa, tem a ver com a gente sorrir, cultivar nossas amizades, nossos familiares, enfim. Então, até o rendimento no trabalho muda quando a gente está para baixo, quando a gente está cabisbaixo. Então, isso é muito, muito forte. Realmente, a vida muda muito quando nós entramos nesse estado e o ganho de peso acaba vindo junto com isso tudo. É algo muito, muito triste e que precisa ser revertido e que muitas vezes a pessoa precisa de ajuda. No meu caso, eu meio que me autoajudei. Eu fui estudar a obesidade, então eu aprendi muito sobre a obesidade, criei toda uma dinâmica para chegar ao emagrecimento, toda essa questão dos comportamentos que fazem a gente engordar. Tudo isso foi criado inicialmente para eu me tratar. Havia alguns familiares e alguns pacientes próximos que já gostavam do meu trabalho, que já tinham tido os meus serviços médicos e que a gente foi também com esses pacientes ajudando também essas pessoas a emagrecer. E isso também foi muito importante até para observar que existem as diferenças de uma pessoa para a outra. E foi assim que eu criei o meu método e emagreci 13 quilos com o Ozenpik e depois eu parei de usar o Ozenpik porque eu queria emagrecer apenas pelo meu método, que são os quatro passos. Tem vídeo aí no meu canal explicando como é que funciona. E acontece que depois que eu parei o Ozenpik, eu ganhei um quilo. E aí voltei depois à atividade física. Eu ganhei esse um quilo em janeiro. Foi uma época que teve muitos casos de síndrome gripal e eu precisei trabalhar muito. Eu chegava de madrugada em casa e fiquei muito estressado. E eu lembro que eu comia muito doce. Então o meu perfil é o comilão, mas quando eu fico estressado, eu mudo e viro formiga. Para quem não sabe o que é comilão e o que é formiga, tem um vídeo aí no meu canal que fala sobre os perfis de comportamento orexígenos. Dá uma assistida. Vai assistir meus vídeos. Tem um monte de vídeo para você aí. E aí o que é que acontece? Quando eu começo a comer doce, eu começo a engordar. Porque eu fico estressado, fico comendo doce. E o doce provoca aquela fome de rebote que eu explico bastante nas consultas com meus pacientes. E isso faz com que a gente acabe engordando. Para quem já é do perfil comilão, como é o meu caso, sentir fome de rebote é muito relevante. faz com que a gente realmente perca o controle da situação. E um dia, inclusive, eu precisei passar um final de semana com o meu telefone desligado. Porque eu não conseguia parar de receber mensagens e telefonemas de pacientes. Os casos eram muito em intensidade, muito relevantes, assim, com muitos casos. E eu precisei realmente parar um final de semana com o telefone desligado. E fiquei brincando com os meus filhos para poder o estresse ser controlado. Mas eu sentia, inclusive, sintomas de ansiedade nesse período. Foi um período difícil. E eu segui firme e forte sem usar o Ozenpik. Acontece que depois eu optei por iniciar um processo de aumento de metabolismo. Então, eu fiz um ciclo de musculação. Ganhei mais um quilo fazendo musculação. E depois eu iniciei um ciclo de emagrecimento. Nesse ciclo de emagrecimento, eu reduzi bastante as calorias da minha dieta. E aí eu fui emagrecendo. Eu perdi um quilo que eu tinha ganho. Perdi mais um quilo que eu ganhei fazendo musculação. Só que agora eu perdi gordura. Então, o meu corpo foi ficando com um desenho diferente, vamos dizer assim. E depois eu emagreci ainda mais dois quilos. E aí eu consegui chegar aí a um emagrecimento de 15 quilos no total. Que foi justamente na época ali próximo ao carnaval. Que foi quando eu criei o meu curso. Quando eu gravei, na verdade, o meu curso. E vocês vão ver que sempre no material do curso eu falo emagreci 15 quilos. E eu fiquei muito feliz. Porque foi um emagrecimento aí de cerca de quatro quilos em um ciclo. Eu tinha ganhado um. Ganhei mais um de músculo. E emagreci quatro. Num ciclo. Então, isso foi um resultado muito, muito bom. Depois disso, eu repeti a dose. Eu fiz um novo ciclo de musculação. E eu ganhei dois quilos dessa vez. Como o outro tinha dado resultado. Eu optei por fazer, dessa vez, um ciclo agora mais intenso. Mais obstinado. Eu fiquei treinando quatro ou cinco vezes por semana. Então, foi... Era muito exercício que eu fazia. Muita musculação. E eu ganhei dois quilos na balança. Fazendo essa musculação. Eu me lembro que as roupas começaram até a apertar as camisas aqui no ombro. Realmente, eu ganhei bastante musculatura. E aí, depois, eu fiz um novo ciclo de emagrecimento. Tinha uma programação aí de fazer dois meses desse ciclo. Só que eu não consegui. Porque eu fiquei muito estressado depois. Com outras questões aqui da minha vida. Que não tem nada a ver com o emagrecimento. E eu comecei a perceber que eu voltei a comer doce. E aí, eu interrompi o ciclo do emagrecimento. E agora, eu estou num momento que eu estou me estabilizando. Para diminuir o meu estresse. Aí, eu estou fazendo atividade física. Mas, sem muito compromisso. Só mantendo o peso. Respirando um pouco. Para depois voltar de novo a emagrecer. E aí, o que é que acontece? Nesse ciclo, eu fiz. Eu ganhei dois quilos de músculos. Perdi esses dois quilos em gordura. E depois, eu emagreci mais três quilos. Então, dei um total de cinco quilos emagrecidos. Em pouco mais de um mês. Foi um resultado fantástico. Um emagrecimento rápido. Com um resultado bem interessante. Eu passei realmente a perceber minha musculatura aparecendo. Isso me deixou muito feliz do ponto de vista estético. As roupas começaram a se apresentar de uma forma diferente. Atualmente, eu estou com um MC de 28. Eu ainda sou um sobrepeso. Um sobrepeso importante. Então, eu não sou aquele magrinho. Não sou o... A estética eu ainda não tenho. Mas, diante desses ciclos que eu estou fazendo. Você ganha músculo e depois você emagrece. Dá para chegar na estética. Dá para chegar. Vira projeto perão. E eu estou meio interessado nisso aí agora. Porque a gente vai se empolgando. É como se fosse um jogo. Então, eu estou passando essa fase agora. Que eu estou estabilizando a minha vida. Diminuindo os estresses que eu estou passando. Que não tem nada a ver com emagrecimento. Mas, que tem a ver, na verdade, com trabalho. Como eu falei para vocês num vídeo anterior aí. Que eu estava trabalhando muito. Então, eu estou estabilizando isso daí. Para eu poder voltar a fazer esse ciclo. Ganha músculo e depois perde gordura. Ganha músculo e perde gordura. Eu criei esses ciclos com base no que os fisiculturistas fazem. Eles fazem um momento que eles chamam de bulking. Que eles ganham massa muscular. E depois um momento que eles chamam de cutting. Que eles definem a musculatura. Só que, no meu caso, eu faço de uma forma mais adaptada para pessoas que não são atletas. Como é o meu caso. E também utilizando os quatro passos para emagrecer. Quem não conhece, tem um vídeo aí no meu canal que fala sobre os quatro passos para emagrecer. O primeiro passo é controlar o seu comportamento. E o quarto passo é manter a motivação. Você sempre tem que ter esses dois passos funcionando bem. E aí, o segundo e o terceiro passo são. O segundo passo é a estratégia alimentar. E o terceiro é ganhar músculos. Então, a gente fica oscilando. Foca em ganhar músculos. Depois foca na estratégia alimentar. Depois foca em ganhar músculos. Sempre mantendo o comportamento controlado. E mantendo a motivação. E dessa forma, o resultado chega. Eu tenho alguns pacientes que me procuram. Que querem perder gordura localizada. Que já tem o IMC baixo. Que não tem indicação de utilizar medicamento para emagrecer. E que a gente implementa, aos poucos, esse método no paciente. E o resultado chega também. Então, essa é a minha história. Eu emagreci mais 5 quilos no total na balança. Depois de suspender o Ozenpik. Lembrando que eu ganhei 3 quilos de massa musculada e massa magra. Então, certamente eu emagreci 8 de gordura. Estou muito feliz. O emagrecimento é fantástico. Existem coisas na gente que a gente nem imagina. Que são provocadas pelo excesso de gordura. E que quando a gente emagrece, tudo melhora. É impressionante. A vida muda. Eu recomendo a todo mundo emagrecer. Ficar com o IMC abaixo de 27. Eu ainda estou na luta. Eu ainda preciso emagrecer um pouco mais. Mas eu estou muito feliz. Estou muito satisfeito com esse resultado. E quando a gente sente essa felicidade. A gente quer levar ela para todo mundo. E é por isso que eu gravo tantos vídeos. Que eu coloco aqui no meu canal para vocês assistirem. Então é isso. Emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar. Ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu. Você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho duas alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online. Que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet. Para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas. Basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada. E eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil. Qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade. E vou prescrever medicações, se for o caso. Para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria. E eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento. E vou te ajudar também a você se autoconhecer. Para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem. É através do meu curso de emagrecimento. Que é o Emagreça 10 quilos ou mais. Que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer. Por conta própria. Em casa. Sem orientação direta. Mas com informações seguras. E embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos. Para você aprender tudo o que você precisa saber. Para você conseguir emagrecer. Segundo a minha metodologia. Que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa. E que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses dois serviços. Acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer. Que você sabe. O emagrecimento é a medida de promoção de saúde. Mais impactante da atualidade. O emagrecimento é a medida de promoção de saúde. O emagrecimento é a medida de promoção de saúde. O emagrecimento é a medida de promoção de saúde. O emagrecimento é a medida de promoção de saúde. O emagrecimento é a medida de promoção de saúde. O emagrecimento é a medida de promoção de saúde. O emagrecimento é a medida de promoção de saúde. Obrigado.